Na sexta-feira, o presidente da Câmara, Mário Ultebrante, e o vice-presidente, Marcos da Rosa, receberam a visita de representantes da Câmara de Vereadores de Imbituba. Eles vieram conhecer a estrutura do programa Vereador Mirim e a Escola do Legislativo Blumenauense. Muito importante a nossa visita aqui, porque a gente teve o projeto Mirinha, a Escola do Legislativo também, a gente veio aqui dar uma olhada, que vocês foram, Blumenau foi a pioneira, então a gente veio aqui dar uma estudada na situação e implantar lá em Imbituba. Sempre uma troca de experiência, aqui é a cidade bem maior, então a gente vem fazer essa visita e levar o que deu certo aqui e implantar na nossa cidade, essa é a finalidade da nossa visita aqui. O presidente, vereador Mário Ultebrante, afirmou que Blumenau é referência pelo seu trabalho, pela qualidade dos serviços e ações desenvolvidas por seus vereadores. Primeiro pelo seu tamanho, segundo, efetivamente pela qualidade dos serviços e das ações que a Câmara de Vereadores desenvolve. E mais uma vez, podemos ter a oportunidade de auxiliar outros legislativos, e agora de Imbituba, buscando mais informações sobre a Câmara Mirim e também sobre a Escola do Legislativo, o que para nós é um privilégio e a Câmara sempre vai estar à disposição para recepcionar os vereadores. Também na sexta-feira, o presidente recebeu em seu gabinete a visita do deputado estadual, Cleiton Salvaro, e do ex-deputado federal, o blumenauense Paulo Bornhausen. Tenho uma grande amizade com o Mário Hildebrandt de muitos anos, e tive o prazer na minha eleição, a última ao Senado, onde eu fiz quase 51% dos votos em Blumenau, de ter o apoio firme do Mário, de grande parte do partido do PSD, o partido que lhe pertence, e através desse processo de amizade e trabalho continuado de muitos anos junto à comunidade de Blumenau. Hoje, o Mário é o presidente da Câmara, teve o apoio do nosso partido, a quem eu presido a nível estadual, o PSB, e eu vim aqui fazer uma visita de agradecimento a ele, a todo o apoio que ele me deu durante as eleições para o Senado, mas também, ao mesmo tempo, desejar muito sucesso, porque o sucesso da Câmara Municipal de Blumenau e do seu presidente é o sucesso da cidade, eu quero tudo de bom para a minha cidade, eu quero que Blumenau continue sendo uma cidade que se desenvolva, e mais do que isso, que lidere Santa Catarina no seu desenvolvimento econômico e social. Na visita ao Legislativo, Cleiton Salvaro falou do mandato, o primeiro como deputado estadual, e a oportunidade de conhecer Blumenau. Primeira vez que estou vindo a Blumenau, uma cidade fantástica, estou sendo bem recebido aqui pelo pessoal da Câmara Municipal. Primeira eleição, já saio a deputado, corri há dois anos, em 2000, a vereador, uma cidade pequena, Uruçanga, no estado, na região sul, e concorri agora a deputado estadual, e na primeira que eu saio, já deu certo, levando aí ao que o povo pediu, saiu para as ruas, pedindo mudança, pedindo renovação, eu me senti encorajado, coube o chapéu e fui para a eleição, e temos aí a disposição para trabalhar para o povo.